MÚSICA Adriano pelo Colo Colo no meio do gol Lá vem Lucas Pina Bateu, lá dentro Gol Do Galícia Lucas Pina Cobrando o pênalti Adriano até que Procurou a bola, mas ela veio alta No alto Ninguém consegue defender Galícia 1x0 MÚSICA A bola vem ali para o time do Galícia Ele domina a jogada Pina É o Lucas Pina que fez o gol na cobrança de pênalti Domina a bola pelo time do Galícia É bom lateral também o Lucas Pina Nós estávamosinho Soltão Alho Vamos lá E aí E aí E aí Beast Ghost Zé Luiz vai na marcação Ficou bola para Pina Pina vai na cobertura Chegou, ficou para Zé Luiz E recuperou Ele toca direitinho na bola Zé Luiz, camisa meia dúzia Essa aí ele perdeu Para o time do Galicia A bola ficou para Cauã Cauã chegou, dominou Olha o Galicia chegando Ciclos, aí perigo Vai no fundo, vai no pau da bandeira Zé Luiz ficou na saudade Escorregou Olha o Galicia Bateu na zaga E foi no fundo E foi no fundo, vai no fundo, vai no МУЗЫКА Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.